Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas orações todos os dias. Compartilhe também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para acumular tesouro. A Ti Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom dia Espírito Santo de Deus. Não queremos amar as coisas deste mundo, papai, nem acumular tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Os ladrões arrombam e furtam. Ajuda-nos, papai, a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões arrombam, nem furtam. Onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Que nossos corações estejam totalmente desligados em Ti, papai. É o que peço e agradeço, em nome do Seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém e assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, se Deus assim o permitir.